Ainda faltam dois mundos inteiros depois disso, não é? Se já tá difícil assim, vai certamente ter umas dificuldades meio jump eventualmente. Esses são thomps. Esses são simplesmente thomps, tipo, exceto que são dois ao invés de um de cada vez. Será que você consegue fazer aquilo num fluxo suave e normal? Eu não tenho a menor ideia, mas olha pra isso. Olha para isso. Isso é bem fácil pra falar a verdade. Ok, isso aqui também foi bem fácil. Estava prestes a não apertar botão nenhum ali, o que teria sido mal, mas agora está tranquilo. Não, 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 lembre-se. A dificuldade não necessariamente vai ser algo linear aqui. Tem vales e tem picos, da mesma maneira que a maioria do level design. Eu acho que dá pra você passar ali de uma maneira fluida. Oh! Ok, simplesmente... Eu vou tentar... Oh! Absolutamente é possível! Quer dizer, eu não consegui fazer aquilo, mas... Ei, é legal que eu consegui fazer aquilo. Ah! Yeah! Soltei na hora certa. E honestamente, desde que as fases não sejam muito longas, dá pra lidar tranquilamente com isso. Ah, yeah! Eu morri simplesmente porque eu pulei. Foi completa inação aqui. Ok, beleza. A gente só tem que coletar aquele... Ovo ali e só vai ter este obstáculo... Uh-oh! Quer saber? Não tem problema. Não tem problema, porque é fácil você retornar pra cá. Não, não, não. Isso aqui é bem mais fácil do que as últimas duas fases que a gente fez no último episódio, que é um contraste tremendo. Tipo, eu só morri quatro vezes aqui porque, pra falar a verdade, isso aqui introduziu uma nova gimmick, então provavelmente tem a ver com isso. Pera aí, eu só morri treze... Yeah! Trinta e seis vezes naquela fase, o quê? O nome dessa fase é literalmente Pesadelo. Oh, e nós temos o Retorno das Serras. Yeah! Correto! Pesadelo de fato. Não é tão ruim assim. Eu estou exagerando. O que é isso? Oh! Por que eu decidi saltar ali? Boa pergunta, mas é, isso é... Menos mal do que eu imaginava. Ah, qual é? Sério, Panic? Uh... Ok. Simplesmente sai correndo imediato, mas você tem que desacelerar um pouco ali. Isso é o que você precisa fazer, mas... E aqui... Uh... Eu saltei num ângulo ruim. Ok, tudo bem. Desacelera um pouco. Oh! Desacelerei na hora errada. Desacelera um pouco aqui. Reacelera um pouco aqui. É isso que você tem que fazer todas as vezes que você passa por aqueles loops. Oh, meu Deus. A propósito, vendo aqueles loops... Tipo, eu sinto que loops assim com obstáculos no meio que você teria que passar... Seria um obstáculo bom de ser usado em Sonic e nunca foi utilizado. Tipo, e é, eu sei que eu tô me repetindo diversas vezes aqui sobre isso, mas... Mesmo assim, é pertinente. Ok. Isso é desconfortável, porque são várias coisas que eu tenho que fazer ao mesmo tempo. Ok. Uh... Extremamente desconfortável, mas tá valendo, no fim das contas. Ah, e é, tem cinco pássaros no total que eu tenho que coletar e... Eu sinto que esse lugar aqui é um lugar onde é fácil você... Oh, meu Deus. Aquilo é tipo Spring Yard secretamente. Isso aqui. Eu não tinha realmente reparado nisso, mas absolutamente é o que está acontecendo aqui. Ok. Simplesmente uma questão de timing e... Agora eu tô começando a ficar um pouquinho preocupado com a possibilidade de eu precisar ir pra direita primeiro. Eu vi... Eu vi... Aquela bola de praia de palhaço ali... Ah... Que me preocupa. Mas... Oh, dá pra pelo menos eu descer rapidamente ali. O que é bom. Ah... Ok. Olha pra isso. Olha... Olha pra isso. Não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. É só ser paciente. Assim como um paciente esperando atendimento pelo SUS. Que é o segredo da paciência perfeita. Hã. Honestamente, eu acho que tem dois tipos de bolas quicantes diferentes. Que se comportam de uma maneira diferente, mas... Conforme a serra elétrica vir... Misericórdia. Misericórdia. Hã. Hã. Quer dizer, é legal que eles indicam aqui onde... Hã. Os lugares seguros são, mas... Mesmo assim... Ok. Eu coletei todos os ovos. E agora... O que eu faço? Isso... É meio hipnotizante. Ok. Agora como é que eu... Dessa maneira. Eu estou... Eu não sei como eu quase sobrevivi ali. Pera aí. Eu sei o que fazer aqui. Ok. Primeiro você faz isso. Ah. Primeiro você faz isso. Ah. Então você pega os ovos. Primeiro você. Primeiro você faz isso. Ok. Estamos... Isso é a fase que deveria ser chamada de pesadelo. Eu acho que... Isso... Está bem claro aqui, mas... E é assim que você é seguro. Você salta aqui. Então você salta aqui no centro. Saltar no centro é a coisa ideal de se fazer. Porque eu não pensei nisso antes. Boa pergunta. Mas... Agora eu tenho uma rota na minha frente aqui. Mas eu estou tendo problemas em parar no exato centro aqui. Ali foi simplesmente questão de time. Ok. Tudo bem. A equação está disposta diante de mim. Agora é não errar a conta. Porque... É complicado. E é ok. Simplesmente... Ficar calado... Ajuda... Nessa situação. Eu... Ah... Qual é? Porque eu consegui acelerar com facilidade da última vez que eu tinha feito isso. E agora eu tive problemas em acelerar corretamente. Eu não sei. Eu não sei. A precisão necessária é... Um problema. Quer saber? Yes. Ok. Acho que é mais fácil se eu fizer desse jeito. Eu digo. Dividido pela metade. Ok. Você tem que começar a... Reacelerar. Como? Reacelerar no ar. É isso o que você tem que fazer. E não! Tão perto. Tipo... Ah... Realmente. Eu... Compenso excessivamente. E é acelerar no ar. Tipo... Lembre-se... Exatamente... A mesma coisa que você faz quando você está jogando Sonic. Ok. Ali eu simplesmente comecei a andar cedo demais. Ali eu desacelerei por algum motivo que eu... Não consigo adequadamente compreender. Uh! Ok. 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 Agora... E é quando... Ah... É tão fácil... Errar... Completamente o time. Tipo... Você pode fazer tudo certo, mas... Às vezes... Por mais que você... Decida... No cérebro... Agora. É agora que eu vou pular. Ah... Talvez... Você so... Talvez... Você sofra lag... Mesmo assim... Lag cerebral... Não sei se isso... Sequer... Existe... Mas... Ok. Segunda metade disso aqui... Muito mais fácil do que a primeira. E agora... Nós temos mais pinball... E... Você está brincando comigo com aquela foice... Ah... 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 Isso... Parece... O que parece... Uh... Eu não sei como... Adequadamente lidar com isso. Bom... Obviamente não daquela maneira, mas... É... Ah... Primeira coisa de fazer... Coletar ovos... Ok. Foi bem tranquilo... Agora... Ok. É assim que isso funciona... Uh... Ok. Salta aqui... Salta aqui... Ok. É um pouco mais tranquilo... Do que parece... A princípio. Não... Uh... É... É mais tranquilo do que parece... Isso é verdade... Mas... Mesmo assim... Uh... Eu vou simplesmente... Utilizar de covardia máxima... Porque caso contrário... Simplesmente... Sou dividido... No exato... Ponto... Onde você... Dividiria... Um porco espinho... Quem... Faria... O experimento... De fazer tal coisas... Honestamente... Tal experimento... Não... Seria nem considerado... Para um prêmio ignóbel... Porque... Provavelmente... É contra algum tipo de regra... Mas... Uh... Doutor... Ali... Absolutamente... Uh... Está fazendo experimento agora... Isso... É... O que ele está tentando... Para... O... Prêmio... Big Nobel... Definitivamente... É que... Oh... Quer saber? Aquilo... Foi... Bom... Ok... Ah... 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 Aquilo foi quase tão bom... Mas... Infelizmente... Só fica na dimensão do quase... A dimensão... Onde nada acontece feijoada... Ah... Ok... É... Ah... Se eu pelo menos pudesse saltar um pouquinho mais alto... Eu estaria... Como? Eu não sei... Ah... Eu não sei... Eu vou simplesmente... Ah... Esperar mais uma volta... Ok... Eu acho que desde que você fique na gosma... Você nunca vai ser atingido pela força... Incorreto... Completamente... Incorreto... Eu sou o homem mais errado que já viveu... Ok... Mais uma vez... Basicamente... Ah... Eu acho que esse aqui é o mais difícil... Tem... Ou... Dá pra você fazer um combo danado... Dependendo da situação ali... Ah... Seria legal... Se eu conseguisse... Fazer isso de uma maneira consistente... Ali eu simplesmente me coloquei numa situação inescapável... Uh... Uh oh... Não, não, não... Os chefes... Costumavam ser bem tranquilos, etc... Isso aqui é complicado... Espera aí... Acho que eu tenho... Uma estratégia que eu posso... Utilizar pra atacar... Yeah... Tipo... Enquanto isso está acontecendo eu posso... Quicar aqui... E... Beleza... Viram só? Absolutamente funcionou... E agora... Um... Pimpa... Certo... Um giro... Dois giros... Então... Uh... Foi uma nobre tentativa... Mas aquele não foi o Pimpa... Que eu queria... Ok... Agora... Oh... Não, não, não... Ângulo errado... Ângulo completamente errado... Uh... Ok... Tudo bem... O jogo está realmente... Ok... Ângulo errado novamente... Uh... A coisa correta a se fazer ali... É não... Atacar na primeira chance... Que você tem... Exceto que eu... Já fiz tudo funcionar... Atacando na primeira chance que eu tive... Então... Eu não sei... Eu estou simplesmente... Fritando... Ok... Yeah... Tem que tocar um nessa hora... Uh... Ok... Agora... Um... Ih... Eu sabia que eu ia... Calar... Calar? Que? Cair no fogo... Ah... Tudo bem... Então... Como? Como eu consegui fazer aquilo... Não sei... Mas isso me deixa um pouco teste... Ok... Pimba... 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 Ah... Meu... Se você segurar na direção oposta ali... Parece que isso foi proporcionalmente... Uh... Feito no design... Para... Fazer... Você... Cair na lava... O que... Yeah... Faz... Perfeito sentido... Ou... Dá para você... Ok... Aquilo... Aquilo é um ângulo válido... Aquilo é um ângulo bom... Agora... Este é o momento... Ok... Era uma oportunidade... Que eu deixei de lado... Mas... Tudo bem... Ok... Hora de ataque... Não... Ele estava retraindo... Ah... É isso... Não é fácil... De maneira alguma... Oh... Ok... Talvez... Alguém... Tenha... Descoberta... Speedrunners... Certamente... Ah... Tem uma maneira consistente... De lidar com isso... Sempre... Tem alguma... Fórmula... Descoberta... Que... Resolve... As coisas... Então... Yeah... Tipo... Mesmo... Para... Coisas... Absolutamente... Insanas... Ok... Tá... Tá... Tudo bem... Ótimo... E agora... Yeah... Bom... E na volta... Eu não sou atingido... Ok... De todas as maneiras... Que eu poderia ter perdido... Aquela foi... Uma das mais excepcionantes... Possivelmente imaginável... Ah... Tão perto... Tão... Extremamente perto... Do sucesso... Que chega a ser... Ah... Quer saber... É... É... Eu não preciso... Ser... O ser humano... Mais eficiente... Do mundo... Pra fazer isso... Deixa eu simplesmente... Fazer isso aqui... Com... Um pouquinho mais de calma... Como é que eu falo a verdade? Ah... Acabar com esse chefe... O mais rápido possível... Simplesmente... Significa... Menos chances... De fracasso horrível... Uh... Ok... Ah... E aquela foi uma chance... De fracasso horrível... Eu vou dizer isso... Porque é verdade... E a Leo... Poderia ter deseado... Se eu simplesmente... Ficasse parado... Uma das coisas... Mais frustrantes... A Leo... Apertei o botão... E o jogo não respondeu não... Ok... Se eu fizer isso... Ok... Já consigo... Uma pancada fácil... E uma segunda... E... Ok... Quer saber? Desenvolva... Um padrão... Baseado nisso... Desenvolver... Transformar isso aqui num padrão... Ok... Ok... Quer saber? Bom... E agora... Eu ataco... Yau... Como eu poderia ter sobrevivido aquilo? Qual a pergunta... Para qual... Eu não tenho resposta... Quer saber? Tudo bem... Mais um... Ok... E agora... Atacar aqui... Ah... Eu tinha que ter rolado... Eu tinha que ter rolado... Eu não rolei... Era para eu ter rolado... Não... Há dúvida... Sobre isso... Ok... Tremendo... Absoluta... Performance... Legendária... Ok... Eu vou ficar aqui de boa... Então... Ok... Vou ficar de fora... Espera aí... Eu acho que é melhor... Eu ficar aqui... Não é? Yeah... Tem uma direção que é melhor... Para você atacar... Eu acho... Que é a partir da esquerda... Ok... Quer saber? Vale... Completamente aceitável... Tudo bem... Queto os ovos coletados... E agora... Primeiro giro... Segundo giro... E agora... A gente salta... Ótimo... Ótimo... Tá indo bem... Primeiro giro... Segundo giro... E agora... A gente... Salta... Yeah... Isso é o que eu queria... Isso é o que eu desejava... Agora... Espera o segundo giro... Tão perto... Yeah... Realmente... Ser extra agressivo... É bom... Não é perfeito... Tipo... Conseguir... Quatro pancadas aqui... É... Bom... Sem dúvida alguma... Logo... No início... Mas... É... Ah... Ok... Três pancadas... Dá pra eu saltar aqui... Dá pra eu voltar aqui... E... Pimba... Mais uma... A gente retorna... E aqui eu estou seguro... Pela maior parte do tempo... Ok... Não... Não deixa eu simplesmente ficar aqui nesse canto... E agora... Eu estou seguro... E seguro... Eu permaneço... E agora eu tenho simplesmente que cair fora... Oh... Não... Ah... Quando tem poucos... Eu acho que é melhor eu... Alterar a estratégia... Ali... Yeah... Eu acho que... É isso mesmo... O que eu tenho que fazer... Mas ao mesmo tempo... Eu... Tenho certeza... Ou não... Ok... Ou sim... Eu... Digo... Na verdade... Verdadeira... Ok... Não... Não... Uuuuuh... Eu saltei exatamente no ponto que eu... Pensei que era seguro... Não tinha segurança nenhuma naquele ponto... Ah... Ok... Yeah... Como... Eu tinha dito... Chefe... Difícil... Meu... Já se passaram 10 minutos nesse chefe? Ah... Uau... É... Lembra que eu tinha dito sobre as fases serem... Mais fáceis? Yeah... Eu acho que isso... Foi pra compensar a primeira metade... Em esse chefe... Não sei se isso aqui vai dar muitos frutos... Nessa situação... Mas... Tudo bem... Dois... Três... Ui... Ok... Não salte excessivamente alto... Porque isso vai simplesmente... Completamente acabar com as minhas chances... Ah... Difícil... Equilibrar tudo isso... Tipo... Pelo menos... O jeito que a foice anda é consistente... Assim como... A oscilação dele... Então... Não tem como eu... Basicamente... Ah... Prever de uma maneira exata... Como... Tudo vai se movimentar aqui... Mas mesmo assim... Ah... Não... É... Fácil... Ok... Ótimo... Ótimo... Ok... Agora... É hora de... Ficar aqui... Com medo... Talvez... Alguém poderia chamar de covardia... E... Olha... Os covardes... Sobrevivem... Meu... É tão rápido... Os ovos... Ali em volta... E isso... É o... Eu tava apertando o botão... Tava apertando o botão... Tantas vezes... Vocês... Não... Vão... Acreditar... Exceto... Se eu tivesse... Sei lá... Um programa... Mostrando... Exatamente... Os botões... Apertados... Aqui... Ah... Eu não tenho a menor ideia de... Sequer... Como... Isso... Funcionaria... Tipo... Não é especificamente um... Plugin pro... OBS... Então... Pra falar a verdade... Eu acho que isso funcionaria... Mas... Por quê? Quantas pessoas se interessariam por isso? Algumas... Certamente... Tipo... Speedrunner... Eu não sou... De modo algum... Ok... Hora de simplesmente... Trocar de lugar... Ótimo... Oh meu Deus... É agora... É agora o Nunca... Ok... Eu tenho que soltar da direita... Pra esquerda... Yes! Mas... Ah... Você tem que... Basicamente... Ahn... Oscilar... Dependendo... Da situação... Cada lado... Tem vantagens... Um... Permite que você desir... Mais rápido... Melhor... Mais seguramente... Das... Peraí... Nove de dez? Hein? Ah... Oh... Não fiz essa fase ainda... Ok... Eu simplesmente... Ignorei ela completamente... Como se ela... Não existisse... Como... Isso aconteceu... Boa pergunta... Mas... É... Isso aqui tem cara de ser uma fase... Que? Uh... Uh... Ok... Isso... Isso vai ser uma daquelas... Na verdade... Ok... Legal que você pode fazer aquilo... Mas... É... Isso aqui como... Dessa maneira... Ok... Bem mais tranquilo do que eu imaginava... Agora eu tenho que repetir isso aqui... Não, não, não... O jogo não quer que eu repita... Ah... Cês viram a trajetória que o jogo exige? Que você tome ali? Ah... Como... Como eu consigo executar tal coisa? Eu não sei... Tipo... Ah... Eu tô saltando cedo demais, pra falar a verdade... Enquanto eu estou com medo... De saltar tarde demais... O que... É extremamente normal... Ok... Agora eu salto aqui... Ótimo... Agora eu salto... Ah... Quantas vezes eu vou ter que repetir isso aqui... De maneiras... Cada vez mais... Terríveis... Ah... Tipo... Você tem que fazer aquele salto... Em velocidade máxima... Bom... Pelo menos a velocidade máxima que as circunstâncias permite... Permitem que você... Permitem que você... Adquira... Mas... Uh... Ok... Saltando no hip... Yes... Saltando no hip... Ok... Ok... Isso são todos os ovos coletados... Mas... No final... No final... O jogo te aterroriza... Ali... Mas tudo... Termina bem... Uh... Ok... E agora... Nós... Oficialmente... Terminamos... Este mundo... Ok... Isso aqui... Ok... Eu já tinha percebido isso antes... Mas tipo... Reparem... Em como... Essa foto... Aqui... É a... Imagem... Uh... De Level Select... Para... Ice Cap... O que é um pouquinho esquisito... Porque não tem essas árvores em Ice Cap... Não é verdade? Isso não era uma das coisas esquisitas sobre Sonic 3... Enfim... Uma referência... Direta... A... Sonic... Uh... Que... Eu acho que todos perceberam de alguma maneira... Isso é uma referência... A... Do Faze... Winter Zone... Que na verdade é Rock Zone... Eu já falei isso... Isso aqui é... Tremendamente... Level... Ice Cap... Em seu design... Ok... Obviamente... O jogo... Uh... Incentiva... Que... Você vai rápido... Mas... Ok... Estou chocado... Com o fato daquilo ter dado tão certo... Isso aqui... Vai ser... Uma fase de ficar lidando com rampas... Não é verdade? Simplesmente é o que parece... Ok... Uh... O jogo me encoraja... Ali... A voltar... Porque ele... Permite... Oh... Isso aqui é suficiente... Uma maneira de deixar você voltar... Se você precisar... Ok... Tudo bem... Eu... Me sinto... Encorajado... Por tal coisa... Uh... Era pra eu ter pego aquele pássaro... Naquele momento... Não sei... Mas tudo bem... Vamos ver o que tem aqui na esquerda... Um momento... Excelente... Ok... Tem um pássaro... E agora... É só questão de timing... Que eu consegui... Oh... Novamente... Eu... Não preciso... Faltou... Um monte de ovo aqui... Ah... Era o que... Oh... Espera um instante... O que? O que há ali? E como... Eu posso... Dessa maneira? Ok... Eu sabia que eu ia cair naqueles espinhos... Mas... Não importa... Porque... Espera aí... Onde mesmo? Aqui que eu... Tinha que saltar? Obviamente não é aqui... Ok... O lugar correto... Muita velocidade... Ok... Eu tenho que saltar cedo... Naquela rampinha... Yeah... Isso é fácil de se executar... E novamente... Justifica... A existência daquilo... E isso aqui até... Tem até um arco específico... Para você... Fazer aquilo desse jeito... Tipo... Coletar esses ovos aqui... Não é algo difícil... De se fazer nessas circunstâncias... Então... Tudo de boa... Ei... Ok... Não, não, não... Já... Eu já coletei tudo... Agora é só questão de... Sair coletando mais pássaros... O que é... Tran... Tranquilo... Mas... É... Ah... Isso aqui parece que vai ser um mundo que vai ter... Umas gimmicks... Bem... Interessantes... Em seu level design... Mas... É... Eu acho que... Eu já posso... De uma maneira segura... Dizer... Adeus... Para as motosserras... A não ser que... Eu seja... Imediatamente provado... Errado... É... É...